Se eu não lembrar o nome, eu não converso com esse cara, não, não converso não, e aí? Beleza, mano? Americano? Ah, lembrei, né? Ah, porra! O cara não vai lembrar o nome, aí fudeu. Vamos ver se conseguimos dominar pra gente testar também, deixa eu meu capacete aqui. Ah, hoje tem até espaço aqui dentro, cara. O dia que nós viemos aqui, semana passada, não tinha nem como andar aqui dentro. Aí, ó, turizado aí, ó. Como é que tá aí, ó. Organizadinha a bajagem aqui de Belém. Fala, querido, tudo bom? Turizado trabalhando, sabadão. Bonitinho, oficina ali, preparada já, saindo as motocas. Tá tão vendendo muito, não? Diz que não para o dominar aqui, né? Chegou, vai embora, né? Chegou, vai embora. Ah, esse aí é o cara que vende a cara aqui, ó. Passou, perdeu, já passou o cartão de crédito, acabou. Tchau. Ah, papai, aí sim. Passei um calorzinho, né? Já foi tudo entregue, né? Aquela, você tava aqui, né, cara? Pessoal, vocês tão vendo no vídeo da semana passada aí, ó, foi tudo entregue, cara. E o Abelie te falou, né? O pessoal tá chegando o chassi no sistema, já tá vendendo em andamento. Doideira, né, cara? Isso é o poder de se dominar 400, principalmente. Isso é classe fantástica, essa moto. Ela tem preço e entrega muito. Uma moto, o cara, simplesmente, é uma moto preparada para o cara viajar, já. É só sentar e ir embora. Fala, gurizada! Fala, seu americano Jaraki. Eu sou Daniel Benia, seu canal Moto Diário. E nós estamos aqui na Bajaj de Belém, meu filho, do Grupo Vega. E hoje vamos fazer um test ride nessa motoca aqui, que a galera tá esperando aqui no canal há muito tempo, que é a Bajaj Dominar 400 cilindradas. Inclusive, eu quero agradecer ao dono dessa motoca aqui, que é um cliente, porque a funcionária não tem essa moto test ride. Essa moto tá vendendo, cara. igual pão-quente. É só olhar os números de venda dessa moto aqui na Fena Brato, vocês vão ver que é a líder de venda dessa categoria. Tá vendendo igual pão-quente. Essa já tá acabada de acessórios. E vou falar com o Gabriel ali, pra me dar um suporte. Ô, Gabi! Chega aí, chega aí. Aí, ele aí, ó. Esse cara aqui, é o cara que mais vende moto no Brasil, segundo a galera. Na Bajaj. Prazer te receber aqui. Aqui, me fala quantas motos você já vendeu aqui na Bajaj. Aqui na Bajaj aí. Assim, eu não consigo ter conta, porque diariamente sai muita moto diariamente. Graças a Deus. Me conta a coisa aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos falar aqui, ó. Bajaj Dominar 400. É a melhor moto na categoria? Melhor moto na categoria. A única que já vai toda completa já. Só pegar e andar. Não tem que falar. O cara compra a moto e ele não tem que gastar com acessório. Ela vem toda completa. O que vem nela? Conta pra nós aí. Mostra. Ela já vem já. Com a bolha de fábrica, protetor de mão, protetor de motor, alça pro baú. Alça pro cara segurar também, se quiser, por baixo aqui, né? Mas não precisa, né? Esse bar aqui vem nela também? Sim, sim. E ainda vai pro protetor de cárter. Pô, vem pro protetor de cárter também. Especificação técnica. O que que tem nessa moto aí? Conta pra nós. Ela conta com embreagem deslizante, seis marchas, motor resulado. Refrigerado a líquido, ABS nas duas rodas, suspensão invertida, suspensão traseira a gás. Essa suspensão aí não tem o que falar. A melhor suspensão que tá tendo aí atualmente aí, absorve tudo que é impacto. Motor monocilindro. Motor monocilindro. 40 cavalos de potetor. 40 cavalos. E o motor que entrega o porquizinho, você lembra? Vai lembrar, não tem problema não. Nós colocamos na descrição do vídeo. Tem problema não. Ela tem, sei lá, 190 quilos. 192 pra ser mais exato. Quantos litros vai no tanque? 13 litros. 13 litros, né? Dá mais ou menos quanto por litro? Depende do piloto. Depende do piloto. Mas em média? Em média, sim, que os meus clientes passam pra mim. 30, 35 quilômetros por litro. É uma moto bem econômica. Aí, gurizada, ó. 30, 35 quilômetros por milho. Então é o seguinte, cara. Eu quero fazer um test-ride dessa moto. E a galera aqui do canal sabe o seguinte, ó. Eu só dou minha opinião depois que eu ando. Se eu achar ruim, eu posso falar? Pode falar, pode. É isso que eu gosto. É o negócio de passar pano, não. Se for ruim, pode falar. Não sei o que é. Mas eu acho que vai ser legal. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Tá preparado pra falar com o Brasil inteiro, então? Tamo sim. Vem com o melhor pra trabalhar. Então é isso aí, gurizada. Cara, vamos começar esse test-ride nessa motoca aqui. Vamos ligar a moto. Posição. Ó, posição confortável, hein? Tá com o escapamento trocado ou é esse barulho mesmo? Original, cara. Porra, ó. Pô, legal o barulhinho dela, hein? Pô, e parece que o carro tá embarcado mesmo, velho, ó. Caramba, hein? Que isso, cara. Ainda peguei a tradicional. Me explica esse negócio aqui. O que tem aqui? Marcador de marcha. Marcador de marcha, odômetro e a hora. A hora, velho. Tirou a bateria da moto, tirou a hora fora. Lá em cima o painel todo digital também. Tem ali marcador de combustível, velocidade e esse aqui é o RPM. E ali o marcador de marcha também, não? A marca aqui, lá? Aqui a gente tem um computador de bordo, a gente pode estar alterando também. Ah, beleza. Tem outras coisas ali. O tal da embreagem deslizante é bom demais, né, cara? Fica levinho, ó. O que você achou? Hã? Que que eu achei? Desce aqui? É. Pô, e por enquanto eu não andei nada não. Vou andar agora. Vamos saber agora. É isso aí. Vou lá então. Valeu. Vamos lá, gurizada. Nossa senhora, hein? Coisa linda, hein, pai? Coisa linda. Bom, vamos lá. Bajaj Dominar 400. Cara, moto encorpada, viu? Moto encorpadona. Monocilíndrica. Vocês já ouviram ali? Tem uns pontos de exclamação na tela que eu não sei o que é. Farol, tá ligado? Não sei. Se ele liga automático, não. Ele liga automático, né? Embreagem deslizante. É uma sensação de uma moto muito maior. Mas, por incrível que pareça, apesar de ser uma moto maior, uma moto que ela dá uma sensação de leveza muito grande. Deixa eu só passar esse ponto. Ah, vamos junto aqui. Ó. Legalzinho ali, contra giro eletrônico. Eu tenho meio... Eu sou meio pé atrás com esse monte de painel eletrônico. O que que eu acho que esse negócio pode dar pau em algum momento. Será que só eu que volto aqui? Os caras passam por lá? Ó. É, realmente. Eu tinha conversado com um amigo ali e ele falou o seguinte. Porque essas motos tem, basicamente, um motor muito parecido com a Speed Scran 400, né? É um motor da Bajaj, monocilíndrico. São 40 cavalos de potência. Então, tem o mesmo volume de motor, né? Motor de, provavelmente, 398 centímetros cúbicos. Cavalaria 40 cavalos. É uma moto que, por ser uma moto maior, você vai... Não vai ter a mesma... Vamos dizer assim. Não quero dizer nem facilidade, mas pode ser que você tenha algum receio de passar num corredor quando comparado a uma pilotagem de uma Speed Scran 400 que nós fizemos aí nos vídeos passados, né? Mas, vamos lá. Pegada da moto na cidade. Cara, confortabilíssima, tá? Uma pegada confortável. Eu, particularmente, colocaria... Daria uma recuadinha nesse guidão pra mim ficar com a coluna um pouco mais ereta. Mas, eu acho que isso aqui é só por mim, porque eu sou um cara muito alto, né? Então, acaba... Isso aí acaba atrapalhando um pouquinho aí na pilotagem, né? O marcador de marchas ali no painel, cara, dá uma ajuda muito grande, eu acho, sim. Que é uma coisa mais recente das motocas, né? Pra quem tá no corre do dia a dia, acho que é legal isso aí, cara. Acho que ajuda bastante. Não é fundamental, mas é legal. Cara, vamos lá. Quero fazer um comentário aqui com relação à comparação aqui, tá? Dessa Dominar 400 com as motos da Triumph e Speed Scran. Ah, americanos são categorias diferentes. Totalmente diferentes, tá? São categorias totalmente diferentes, mas são motos que, pelo menos, em alguma instância, elas vão ser utilizadas bastante no ambiente urbano, tá? Essa moto aqui, eu achei uma vantagem dela o seguinte. Como ela é uma moto mais encorpada, né? Eu achei que ela dá uma imponência maior, assim. Então, você vai usar ela com muita facilidade no ambiente urbano, que é uma moto leve, né? Uma moto que pesa menos de 200 quilos, né? Uma moto que, além disso, ela é uma moto que vai ter um bom desempenho, né? No trânsito, né? Porque você consegue passar facilmente nos corredores. Mas, em contraposição, eu acho que por ser uma moto maior, né? E ter uma pegada diferente, né? Um estilo diferente, né? Que seria uma mistura de Roadster com Crossover, né? Ela é uma moto que ela não tem uma agilidade tão boa quanto a agilidade que eu percebi, né? Eu tô falando de percepção minha, tá, pessoal? Eu sei que outras pessoas podem ter percepções diferentes, Mas eu não acho que ela terá a mesma agilidade que eu percebi tanto na Scrum quanto na Speed 400, né? Inclusive, eu achei a Speed 400, que é a menor, mais ágil ainda do que a Scrum 400, que provavelmente tem uma agilidade melhor no off-road. Mas, voltando aqui pra dominar, que é a nossa moto de hoje, Cara, dificilmente você vai encontrar no mercado uma moto que te entrega todos esses atributos, né? Com 40 cavalos de potência, com um preço na faixa dos menos de 30 mil reais. Uma moto que tem uma boa desenvoltura pro ambiente urbano, e uma moto que tem um tamanho legal pro cara pegar a estrada. Então, acho que tem essa questão toda, né? Você vai usufruir desses dois universos aí num preço muito bom, e uma moto repleta de acessórios, né, cara? Eu acho que é o mais interessante dessa história toda. É uma moto que já vem completinha, né? Já vem com bolha para-brisa, já vem com protetor de manopla aqui na frente, né? E uma moto que você não vai precisar gastar com acessório pra colocar nessa moto. Achei bem legal isso aí. Tem o suporte já de você colocar o baú ali atrás, né? E uma moto que anda bem, cara. Vamos ver como é que ela se comporta agora na BR. Na BR não, né? Na situação que esteja um pouco mais fora de cidade aqui, eu quero mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar a estrada, porque eu acho que ela vai entregar um pouquinho melhor na final do que a Scrum e Speed 400, que eu achei que elas tremeram demais. A BR-Lent tem uma peculiaridade que eu acho interessante, cara. A galera tira a porra do chinelo do pé. Primeiro que não era nem pra andar de chinelo. A gente vê esse cara da frente aí. E põe amarrado no guidão, cara. E ande descalço, porra. Pô, chinelo já é uma aposta. Imagina o descalço ter que pisar no asfalto quente. Esse cara tomar um ralo de chinelo, fodeu mais ainda a vida. Eu tô querendo descobrir onde é que eu tô, mas tô na avenida que sai no hangar. Ah, isso aí mesmo. Convenção à esquerda. Ah, cheguei. Onde eu precisava chegar, Americanidias. Será que não dá pra virar, não? Ah, não pode virar, não, papai. Me lasco a minha vida. Como é que eu vou fazer pra virar pra lá? Ou pra cá? Só se fizer um retorninho ali. E voltar. Será que dá? Como é que faz pra virar pra lá, pai? Fazer o retorno ali e voltar, né? Melhor. Beleza, valeu. Retorno lá na frente lá, né? Mas tá buzinando pra quem, tio? Tá doida? Cara, tá tão de sacanagem comigo. Deram moto com a reserva de novo. Vamos lá. Fazer o retorno. Oi, tio. Tá de sacanagem, pô? Fica na sua pista. Mas é um bando de tongo mesmo, né, pai? Tá doido. Não vou pegar a estrada, não. Vou por aqui mesmo. Mas vou pegar, sim. Até porque eu não sei voltar lá pra loja. Americano de Araco, perdidos em Belém. Com meu grão parar. Aí é foda, hein? Ah, tem um retorno aqui. Vamos retornar para o motovlog. Vai, você vai emprestar a moto pro teste ride? Tem pouca gasolina na moto, pô. Ou será que esse quer que eu coloco pra eles? Embreagem deslizante. Olha, eu achei pra arrancar, velho. Eu achei ela mais frouxa do que as motos da Prime. Mas na final, ela vibra menos. E vai embora. Ah, deixa eu ver se eu pego aberto essa porra aqui pra nós taca-lhe o pau. Ah, você que não conhece a Amazônia, aí, ó. Isso aqui é o Hangar, cara. Aqui que vai ser o COP30 ano que vem. A Conferência Mundial do Clima, velho. Belém vai receber essa conferência ano que vem com os líderes mundiais e o Caralho A4 pra conhecer a Amazônia. Legal, né? Eu acho bem legal. Muito legal. Eu espero que Belém realmente esteja preparado pra isso, né? Porque o que eu vi aqui em Belém desde que eu cheguei foi uma grande desorganização. Lixo pra todo lado. Mas melhorou bastante nesse ano que eu fiquei aqui. Mas no início foi assustador, assim, ver a quantidade de lixo jogado na rua. Meu Deus do céu. Falei, cara, não tem prefeitura na cidade, não? Será que os caras não recolhem o lixo? E era exatamente isso. Na época eu não tava recolhendo. Vamos passar aqui, fazer merda. Vamos fazer merda. Vamos bem no cantinho aqui. Vamos embora, papai. Vamos embora, padrinho. Fui. Vocês comeram mosca aí? Vou pegar uma XRE. O que é isso aqui? XRE. XRE é tchau pra você. Passa nem perto, meus filhos. A dominância dessa dominar. Por isso que a chama dominar. Ela domina o indominável, o abominável. Bora, padrinho. Bora, padrinho. Deu certo, meu filho. Boa. Eita. Bom, vamos lá. Não sei se filmou a parte de trás ali, se não filmou. Minha bateria acabou, troquei a bateria da câmera. O que tá acontecendo, cara? Tanto calor aqui na cidade de Belém, que a GoPro tá desligando, cara. Por causa da temperatura. Tá muito alta. Mas vamos ver. O que eu achei legal aqui. Mas o cara também, eu vou te contar, hein. Vem um negocinho de colocar o celular aqui, ó. Que já vem o original de fábrica na moto. E coloca o celular no guidão. O suporte no guidão. Ô, filho. Pelo amor de Deus, já vem o negócio lá. Ah, USB. Não é aquela falcatrua lá da Yamaha que põe um buraco pro cara enfiar uma porra de um adaptador daquele do Paraguai, não, pô. Já vem com USB. Tô com pouco combustível, mas não tô nem aí. Vamos lá. Tem muito trânsito. Eu vou tentar fazer um 0 a 100, mas tem muita gente vindo, cara. Não dá, porque tem um... Não dá. Vambora. Vou desencanar, porque tá com pouco combustível. Porra, gurizada. Pô, casulina nas motos. Quando eu vou fazer o test-ride. Test-ride? Ah, papai. Vamos lá. Ainda tem mais um trechinho pra nós ali. Então, gurizada. Minha sincera opinião aqui. Cara, para termos pra... Se eu pudesse escolher, na realidade, eu não sei se eu teria uma Speed 400 ou... Talvez um Scrum 400. Mas o Speed 400, pelo preço e custo dessa moto aqui, porra, eu acho que é muito mais moto. Em todos os aspectos. Uma moto mais alta, uma moto mais encorpada, uma moto que tem os mesmos atributos aí de cavalaria, potência, peso é um pouco maior, mas é uma moto que entrega mais final do que... Ou pelo menos um final mais confortável do que a famigerada Speed 400, tá? Porque a Speed, por ser uma moto pequena, né? Uma moto leve... Você fica um pouco desconfortável pra você andar numa velocidade mais alta, né? Por exemplo, 120, 130, parece que o carro tá desprotegido. Aqui você sente muito mais proteção da moto, né? E eu acho que o esquema da aerodinâmica dessa bolha aqui também, ele tá muito bem dimensionado, cara. Pelo menos pra mim, porque ele não dá no meio do capacete, né? Também não sei se tá jogando o vento no cima da minha cabeça ou se tá jogando no meu peito. Mas não tá no capacete, que já é um bom sinal. Né? Então, acho que... Eu, particularmente, escolheria uma Dominar 400, sobre todas as medidas, né? Sobre todos os aspectos. E uma moto gostosa e pilotável. Então, na alta, né? Na velocidade mais alta, ela vibra muito menos do que... Ela vibra muito menos do que uma Speed 400 e do que uma Scrum 400, né? Ó, vai embora. Chamou a bichinha, vai. Deslizando, tá? Deslizando, nossa, entrega muito, cara. Entrega muito, confortabilíssimo. Confortabilíssimo pra pegar estrada. Ó, corvinha e curva bem a moto. Curva muito bem. Boa mesmo. Uma moto que entra firme na curva. Reduzida, né? Óbvio. E aqui eu vou pegar um trânsito, hein? Chegou os malucos já. Começou a malucada. Vamos lá, né? Primeiro os malucos. O ônibus e o caminhão mistura. Perigosíssimo. Nós vamos sair dele. Problema não, papai. Tamo junto. Temos conhecimento aqui dos bagulhos todos. Ó, a outra. Vamos, tira. Libera. O cargo sai da moita. Vambora entregar essa motoca. Pegar a mosquinha. E dar uma passada lá no Moacir. Pra usar o restinho da bateria da câmera aí. Então fica aí, galera. Teste ride feito na Dominar 400 da Bajaj. Achei uma moto muito completa e que não deixa a desejar pra moto nenhum, né? Óbvio, né? Não é uma moto custo, mas também não são custo nem Speed e nem Scrum 400 da Prime, né? Ficamos por aqui, americano. Um abração pra você. Chegou até aqui, cara? Se inscreve aí no canal. Dá aquela moralzinha pra nós. Deixa um comentário também, porque ajuda aí o titio e o YouTube a entender que o moto de ar tem relevância aqui na plataforma. Se você puder e se você quiser, se der tempo ainda, você pode participar do sorteio da Mosquinha Varejeira, que é a minha moto. Não sei se vai estar rolando ainda, se já acabaram os números. Então é isso aí, americano. Uma semana ou um final de semana. Não sei que dia que esse vídeo tá indo ao ar exatamente. Mais uma semana ou um final de semana abençoado pra você, pra sua família. Eu te desejo tudo de bom. Todos os seus sonhos possam se realizar. Um grande abraço, diretamente, aqui do Norte, do Brasil. Canal Moto Diário, americano de Araque. E daqui a pouco eu volto freando aqui. Vamos ver se funciona a BS bem pra terminar. Ó, bom demais, hein? Bora. Finalzinho bônus aí. Vamos de rolezinho pelo trânsito de Belém. Hoje tá um dia bom, cara. Pouco trânsito, gostoso, né? Infelizmente fechou o sinal aqui. O que ele tá falando no vlog, né? Tá bom. É isso aí. Vai passar, tio? Se for, vou também. Vamos junto. Vamos lá, todo mundo. Bora, todo mundo. Vamos, né? Já que é pra apostar a corrida, tinha 400 anos a mais que todo mundo. Bora, papai. Bora, padrinho. Isso aqui é radar. Parece que é, hein? Uai, filho. Tá aberto pra nós. O que vocês tão passando por quê? Será que é assim mesmo? Folga da porra, hein? Já tem um trânsitozinho. Pouca coisa. Vamos terminando aqui nosso passeio. Terminando a bateria da câmera. Também com esse finalzinho de vídeo aqui. Mais alguns momentos aí da Dominar 400 pra você. Cara, eu faria uma viagem tranquila nessa moto. Longa, longa, longa. Atravessar o Brasil. E com conforto, viu? Conforto, qualidade e economia, né? Porque... Mota econômica, né, cara? Monocilindro, 400 cilindrados. Ei, caramba, hein? Bora, tio. Ah, legal, hein? Vamos de rolezinho no trânsito. Só pra você sentir como é que ela se comporta aí nos corredores de Belém. Cara, que anda em corredor em Belém, anda pra qualquer lugar do mundo. Não que aqui seja o mais cheio do mundo, mas é o mais vacalhado do mundo. Caramba, todo mundo mira a faixa. Parecendo doido. Estamos chegando em Labajá. Labajá, Ford, Renault. E Abajá já próximo ali. Bem depois do... Logo na frente ali. Chegamos. Vou pegar minha moto. Ah, não, ainda foi na frente ainda. Aqui ainda é a... A loja dos andadores. Como diria meu amigo Frank Martins. Ah, meu Deus, hein? Espero que tenha... Passei direto. Ei, calma aí, tio. Estamos aí, ó. A nós aí, ó. Chegamos. Cheguemos. Na Labajá. Na Labajá. Olha, eu fiquei até bonitinho nessa moto. Gostei, né? Posição de pilotagem. Tem que tirar uma foto nela. Colocar no vídeo. O americano, você conhece a Unlock Clothes? Marca genuinamente brasileira. Especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.